Caleri explica nega estar em depressão e diz sou feliz com a camisa do São Paulo. Eu não estou triste, não, eu falei que me sentia sozinho. É questão da vida, parte da vida. Todo mundo passa por problemas pessoais, alguns maiores, outros menores. Mas eu estou feliz, eu sou feliz com a camisa do São Paulo. Sempre falei que a minha felicidade é jogar futebol. Estou no lugar que eu quero, com o pessoal que eu quero e com o time tentando levar um campeonato. Não encontro lugar mais feliz hoje, garantiu o jogador.